Olá, bom dia, estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Instituto Butantão entrega hoje mais de um milhão de doses da Coronavac e por falta de insumos a produção da vacina deve ser paralisada. Um milhão e cem mil doses da Coronavac. Esse é o último lote de vacinas produzidas pelo Butantã a partir do insumo recebido em abril, liberado para o Programa Nacional de Imunização. Agora o Instituto suspendeu completamente a produção da vacina por falta de matéria-prima e fica aguardando a liberação pelo governo chinês de um lote com 10 mil litros do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, para retomar a produção. Muitos estados já suspenderam a aplicação da primeira ou da segunda dose do imunizante por falta de vacina. O diretor do Instituto, Dimas Covas, afirmou que não há previsão de quando a matéria-prima irá chegar. O governo de São Paulo tem participado de reuniões com o embaixador do Brasil na China para tentar viabilizar a autorização para a exportação dos insumos da vacina. O Brasil já ultrapassou a marca de 430 mil vítimas da Covid. Apesar disso, a média móvel de mortes segue diminuindo. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 2.383 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de vítimas desde o início da pandemia chegou a 430.417. E com mais 74.592 casos confirmados, o Brasil passa de 15.433.000 brasileiros infectados pelo coronavírus. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou abaixo de 2.000 por dia pelo terceiro dia seguido, com 1.924 vítimas. Esse é o patamar mais baixo desde 15 de março, quando a curva chegou a 1.841 mortes. Já a média de novos casos está em 61.489 confirmações diárias. Na variação da doença por regiões, nenhum estado apresentou tendência de alta nas mortes. Em estabilidade estão cinco estados, Bahia, Paraíba, Piauí, Roraima e Sergipe. Dessa vez, 22 unidades da federação aparecem com queda. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. E a Anvisa autorizou o uso emergencial de um novo coquetel contra a Covid-19. Vamos ver. O coquetel da farmacêutica Ilay Lili combina dois medicamentos com anticorpos de proteínas desenvolvidas em laboratório que imitam a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus. No organismo, a substância tem a missão de impedir que esse vírus entre na célula e se multiplique. A combinação de dois anticorpos monoclonais deve ser administrada apenas em casos leves de pacientes com mais de 12 anos de idade e que não necessitem de suporte de oxigênio. O novo coquetel não é recomendado para casos graves e nem é vendido em farmácias. A combinação só pode ser aplicada em hospitais, ambulatórios ou clínicas com prescrição médica. Antes do uso do medicamento, é preciso fazer um exame laboratorial que mostre que a pessoa está com o vírus e com até 10 dias do início dos sintomas. O objetivo do coquetel é de prevenir a hospitalização. O medicamento já está sendo usado nos Estados Unidos. O uso emergencial no Brasil foi aprovado por unanimidade pela Anvisa, mas a inclusão no Sistema Único de Saúde depende de aprovação do Ministério da Saúde. Para encerrar, com a pandemia, a tecnologia tem sido uma boa aliada para quem não abre mão de fazer ensaios fotográficos sem deixar de lado o distanciamento social. Como? Vamos conferir na reportagem. Em meio à pandemia, muitos fotógrafos tiveram os trabalhos totalmente interrompidos. Com a Mariana não foi diferente, principalmente porque ela trabalhava com eventos que foram cancelados ou suspensos. A maior parte das coisas que eu fazia era a festa infantil. Então, assim, pandemia parou tudo, não tinha o que fazer. E mesmo os ensaios também deram uma boa diminuída, né? Então a gente precisou se reinventar, né? E assim como tudo que foi reinventado na pandemia, ela pensou, por que não fazer o mesmo com o ato de fotografar? É até curioso pensar em tirar fotos à distância. Mas hoje já é uma realidade. Logo no mês de março do ano passado, eu tinha um ensaio gestante de uma amiga minha para fazer. E foi logo na semana que parou tudo. E ela já estava no final da gestação, uma gestação complicada, não ia ter como esperar para remarcar mais para frente. Eu falei, e agora? O que a gente faz, né? E aí eu vi uma fotógrafa brasileira sugerindo essa ideia no Instagram dela, que ela ia tentar fazer. E aí eu falei assim, nossa, que ideia boa, será que funciona mesmo? Aí eu resolvi tentar também, só que ao invés de tentar com essa minha amiga gestante, eu falei, deixa eu fazer com uma outra amiga primeiro, para eu ver como é que funciona e ver se dá certo mesmo. E aí, então, eu fui partir para outra amiga gestante, fiz o ensaio dela e comecei a compartilhar essas fotos e as pessoas começaram a vir atrás. O ensaio fotográfico remoto pode ser feito de qualquer lugar. E nem é preciso ter um equipamento profissional para isso. Basta ter um celular por perto. É claro que o fotógrafo vai ficar lá do outro lado, dando aquela forcinha no enquadramento. E aí pronto, os cliques estão garantidos. O que eu faço é o seguinte, através da chamada de vídeo, eu peço para a pessoa me mostrar o ambiente que ela está. E aí eu vou orientando, olha, coloca o seu celular, vamos supor que ela use um celular para fazer a foto. Eu falo assim, ó, coloca o seu celular apoiado naquela mesa, vira um pouquinho assim, vamos fazer essa foto na horizontal. Aí você vai sentar naquele sofá, vai fazer tal posição. E aí, essa é a parte mais difícil, porque aí ela tem que colocar o celular ou a câmera no timer, no disparador remoto. No fim, o resultado fica bacana, porque como a pessoa faz as fotos com o próprio celular ou com a própria câmera, depois ela me manda esses arquivos e aí eu trato aqui em casa com um tratamento profissional. A Carla necessitava de fotografias para o trabalho. E sem profissionais disponíveis, resolveu contratar o serviço remoto. E tudo que ela precisou foi de um dispositivo móvel. É, eu passei para ela mais ou menos o... Ela me mandou um questionário, tem um briefing, ela fala, me fala os seus objetivos. Eu falei, ó, para uso profissional, então é para usar nas redes sociais, no YouTube, para ficar fazendo post e tal. Então tem que ser umas fotos mais produzidas. No dia, eu dou uma volta com ela na minha casa, para ela ver as luzes, ver a luz e tal, e tiro as fotos. O que a Carla não esperava era esse resultado, fotos de alta qualidade. Não esperava, eu achei que era só, ah, tem o celular aqui, pronto, vou tirar e vai ficar bom. E aí é engraçado que depois eu falei, ah, deixa eu fazer aqui um, deixa eu tentar fazer um ensaio eu sozinha. Ficou péssimo, porque eu não tenho a mesma visão, a mesma bagagem, a mesma visão. Então, o jeito que ela vai dirigindo e tal, é muito... o resultado fica muito bom mesmo. É, parece que a fotografia também se adaptou ao novo normal. E essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição do meio-dia. Eu espero você. Sextou e até mais. A gente volta a se encontrar amanhã na edição do meio-dia.